Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Live Paralímpica. Live Paralímpica aí estreando um horário, um cronograma novo, né? A gente agora em setembro vai ter live quinzenal e eu sou Tayana Lopes, sou da Comunicação do CQB, sou ex-atleta da natação e sou aqui apresentadora da Live Paralímpica. Tô muito feliz de voltar e os nossos convidados de hoje são atletas de atletas com muita experiência no esporte paralímpico e eu tô muito feliz de tê-los aqui hoje para falar o tema Vozes da Experiência. Quero saber aí desses atletas, dicas, como eram na época que eles começaram, como tá hoje. A gente vai bater um papo aqui e eu vou chamar primeiro o Eliseu dos Santos, da Bocha, que tem cinco medalhas paralímpicas. Boa noite, Elizeu. Boa noite, Tayana. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elizeu dos Santos, né? Eu sou até da Bocha e como você falou, eu já tenho cinco medalhas paralímpicas aí e estamos trabalhando para que, se Deus quiser, ano que vem, aumentar esse número aí, né? Sim, com certeza. Elizeu, eu quero conversar muitas coisas com você, quero perguntar várias coisas, porque a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? E aí você me contou umas coisas que eu fiquei muito, muito curiosa e a gente vai bater um papo sobre isso. E agora eu quero convidar também os gremistas, Giovanni Bissoni, campeão paralímpico em Londres 2012. Oi, Giovanni! Fala, galera. Como é que tá, Elizeu? Tayana, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Sejam muito bem-vindos aqui à Live Paralímpica, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para a gente estar aqui conversando. Tenho muitas coisas para perguntar para vocês, me sinto honrada de tê-los aqui hoje. Só uma fleta fera, cheia de medalha. Me pergunto atrás porque eu tava treinando e quando eu me liguei da Live eu já tive que sair correndo, eu fiz tudo correndo. Boa! Gente, queria saber, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, então que vocês falassem como vocês começaram no esporte, né? Eu vou começar pelo Elizeu. Como que você começou no esporte, Elizeu? Como... Opa! Pera aí que o nosso terceiro convidado chegou! Ô, meu Deus! A gente tava com um probleminha de conexão. Nosso terceiro convidado é o judoca Antônio Tenório, que tem aí três medalhas paralímpicas no judô, né? Hoje ele compõe na categoria até 100 quilos. Tenório, seja muito bem-vindo! Opa! Será que a gente consegue? Ai, Tenório, você tá no mudo. Vamos ver se a gente consegue... Se a gente consegue tirar aí o mudo do microfone do Tenório. Live é isso, gente. É ali, né? Tudo no ao vivo, né? A gente acaba tendo também esses probleminhas de conexão, mas é assim mesmo. É, o Tenório, ele tá no mudo. Assim que a gente conseguir estabelecer aí... A gente consegue falar com ele. Bom, então, enquanto ele não consegue falar com a gente, eu vou retornar aqui a pergunta pro Elizeu. Queria saber como é que você começou no esporte paralímpico. E quando foi? O primeiro esporte paralímpico que eu fiz foi tênis de mesa. Tinha uma associação aqui onde eu moro, e aí eu participei de uma competição, mas... Aí a associação aqui fechou e eu não continuei, né? Aí eu conheci a Bosch em 2005, por intermédio de um amigo meu que ele foi conhecer a DFP, né? Que é a Associação dos Difíciles Físicos do Paraná. E ele foi conhecer com a mãe dele, que dava aula pra deficientes auditivos. E aí quando ele chegou lá, ele me falou agora esses dias que ele convidou eu pra ir conhecer lá, pra fazer filoterapia. Porque ele não sabia que eu tenho distrofia muscular, ele não sabia como que, né, se podia melhorar ou não, né? E aí ele falou pra mim que ele chamou eu pra ir, pra fazer fisioterapia, que ele achava que eu, fazendo fisioterapia, eu ia voltar a andar, né? Aí eu falei pra ele assim, eu não tô andando com as pernas, a minha vida tá andando super bem, né? Então eu fui, em 2005, conheci a DFP, e aí o pessoal treinava num pequeno salão lá, a Bosch. E eu queria fazer um esporte, né? Achar um esporte que eu já tinha perdido um pouco dos meus movimentos e no tendo de mesa, como tem que ser mais agilidade, né? Então eu queria achar um esporte que me encaixasse bem. E quando eu conheci a Bosch, foi assim como se fosse um esporte que foi feito pra mim mesmo aqui. Eu me encaixei super bem, vi que eu podia jogar, né? Não só participar, mas competir mesmo, e de lá pra cá só fui trabalhar pra ir ter uma conquista, né? Então você começou em 2005, e em 2008 você já tava competindo na Paralimpíada? Em 2005, a minha trajetória de ter brinco foi bem rápida. Porque eu comecei em 2005, eu fui pra um primeiro campeonato, um brasileiro, e eu fiquei em terceiro lugar nesse brasileiro. E aí, nesse ano, o pessoal convocou pra seleção os três primeiros do brasileiro. E eu já fui convocado pra seleção pra disputar uma Copa América na Argentina. E de lá pra cá, como conheci o esporte, aí só foi, cheguei pro meu técnico, né? Que era o técnico da seleção, é o técnico aqui do clube, que é o professor Darlan. E falei pra ele que depois da Copa América que eu ia treinar, que eu queria evoluir. E aí só foi continuar, né? Foi começar a trabalhar e evoluir, né? E igual falou, foi bem meteórico. E aí logo, em 2008 já tava na Paralimpíada. Então, foi bem rápido. Muito rápido. Quando você falou em 2005, eu fiquei, gente, mas pequeno em 2008 eu já tava e já tava com medalha, né? Então, muito rápido, realmente. E até assim, pra alguns, o pessoal tá perguntando se a gente acreditava que podia ganhar medalha lá, né? Quando a gente foi, a gente foi só em dois atletas, né? Foi a primeira vez que a Bota participou de uma Paralimpíada, a gente foi em dois atletas, né? Foi eu e o nosso, e o Dirceu, né? Eu e o Dirceu, e aí a gente foi com um plano de ganhar pelo menos uma medalha de blouse. Porque a gente falou assim, não, a gente tem que pelo menos fazer uma medalha de blouse porque é pra nós mostrar que a Bota já tá chegando e chegando forte, né? E a gente queria, com essas medalhas, trazer mais pessoas para a Bota, né? Pra as pessoas verem saindo das suas casas e conhecer, não só a Bota, mas todos os esportes, mas praticamente como é o nosso esporte, a Bota, pra ter mais pessoas participando. Pra eles verem que como nós, com distrofia muscular, se nós conseguimos, eles também conseguem, né? Então, a gente foi com esse plano e chegou lá e deu tudo certo, que nós ganhamos tudo que nós podíamos ganhar. Ganhamos dois ouro e um bronze. Então, foi bem mais do que nós estávamos esperando. Muito bom. Ó, o Tenório conseguiu votar, vou chamá-lo aqui, Judota Antônio Tenório. Medalhista paralímpico aí, tem seis medalhas no currículo. Boa noite, Tenório, tá me ouvindo? Boa noite, Tenório, tá me ouvindo? Tenório? Missão cumprida. Tenório, boa noite, você tá me ouvindo? Boa noite. Volta aqui, Manuco. Eita. A conexão dele não tá afirmando, infelizmente. Bom, vamos lá. Giovanni, agora eu quero saber de você. A esgrima forte também, que é bem diferentão, né? Pouca gente conhece também a esgrima. Eu quero saber como foi a sua trajetória, a sua chegada aí na esgrima. Bom, Thayana, diante de um grande medalhista como Eliseu Santo com cinco medalhas, mais Tenório com seis medalhas, pô, o que eu vou falar então, né? Mas vamos lá, vamos falar de esgrima, né? São três esportes totalmente diferentes, mas muito legal mesmo. Olha, parabéns. E falando, pegando só um gancho do Eliseu, nosso saudoso Dirceu Pinto, né? Brilhou muito, com certeza, e hoje tá brilhando lá em cima, lá, e tá sempre torcendo pela gente. A gente nunca esquece de um grande campeão na vida e no esporte. Olha, é, quando fala desse cara, assim, ó, arrepia aqui, ó, dentro mesmo. Então, tô muito feliz por essa live. Eliseu, meu parceiro aí de clube, a DFP Paraná. Thayana, como falar assim, a nossa associação é, a primeira vez que eu fui conhecer, eu conheci a DFP, pô, eu, assim, ó, já me enturmei, já me senti de casa, assim, porque é muito legal mesmo. E agora, falando de esgrima, eu, quando eu comecei isso há 2007, eu comecei no basquete em cadeira de roda, fiquei quase um ano no basquete em cadeira de roda, e nesse tempo eu conheci um pessoal da esgrima. E daí, conversa vai, conversa vem, um dia, o Fábio Luiz Damasceno, que hoje é meu compadre, ele é da esgrima também, ele me convidou pra conhecer a esgrima. E aí, tá, e eu ficava naquela, um dia eu vou, um dia eu vou, e ele ficava, cada vez que me via, ele me cobrava, que nem eu te cobro, né, Thayana, vamos pra esgrima, vamos pra esgrima. Poxa, Giovanni, achei que você ia deixar isso quieto, você joga isso aqui ao vivo. É, uma hora, uma hora, não, tu vai ter que fazer esse teste aí no CT, o Ivan já tá aí com a esgrima aí, ó, tem que fazer esse teste mesmo. E aí, pá, eu tava no basquete e tudo, tava, né, tava, gostava muito, né, mas quando eu conheci a esgrima, é como o Eliseu falou, eu acho que o esporte foi feito pra ti, entendeu, foi feito, é, aquele momento que eu cheguei que eu senti a esgrima, que eu, né, que eu comecei a sentar na cadeira, botei a roupa e comecei a treinar, foi uma sensação muito boa, assim, sabe, que, pô, sabe, tu vê uma, tu vê, assim, vamos dizer, algo diferente, um mundo diferente, é, totalmente diferente, eu nunca tinha ouvido falar, nem tinha visto, nem, nunca tinha passado pela minha cabeça esgrima, entendeu, nem sabia o que que era. Então, foi muito legal, aí eu cheguei na época, na sala que a gente treinava, eram cinco pessoas, pessoas, e daí a gente começou a treinar numa salinha pequenininha e tudo, e nesse tempo, é, logo a gente teve uma convocação pra Argentina, onde a gente fez o nosso primeiro amistoso, e eu conquistei duas medalhas nessa competição. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, teve um treinamento em Curitiba, na Universidade Positivo, e eu participei desse estágio, no final teve um campeonato, e nesse estágio veio um treinador, um mestre da esgrima da França, veio dar esse curso, e aonde que nesse curso, é, ele teve muitos técnicos que se formaram, né, pra dar esgrima em cadeira de roda, que foi, entrou o Ivo Achuantes, é, também o, foi uma galera, nessa época, Tufi, enfim, era uma galera grande da esgrima convencional, que participaram, e tava o Valber, o Valber Nazareth, que foi um cara também muito importante, e sempre será lembrado na esgrima também, e tava, então, a gente começou a treinar muito ali, e eu já tive a oportunidade, em seguida, é, o CPB, ele formou a Seleção Brasileira, e eu entrei nessa seleção, né, e aí, logo, a gente teve a nossa primeira viagem internacional, que foi pra França, é, em 2009, a gente já foi treinar na França. Só que nessa época, o pessoal da Seleção Brasileira, a gente, além de treinar no nosso clube, que na época até o, só pra entender, até o Rio 2016, eu fiz parte do Grêmio Náutico União, a Sacepod, é, então, depois que eu mudei pra ADFP no Paraná. Então, assim, a gente tinha a oportunidade de, na época, os atletas da seleção, a gente ia pra Pirassununga, pra treinar na escola da AFA, aonde o Valber dava a aula lá pros cadetes, e a gente fazia treinamento junto com os cadetes da Força Aérea. Então, a gente ficava lá 15, 10, 15 dias treinando com eles, e a gente retornava pro nosso clube, e dava continuidade aos trabalhos. E cada vez a gente foi crescendo, a gente foi crescendo, eu fui conhecendo um pouco mais, um pouco mais, até que chegou na primeira medalha, né, na história, que foi 7 de abril de 2011, aonde eu conquistei a minha primeira medalha da história, que foi em Montreal, Canadá. Seguindo depois, treinando os treinamentos, meus treinadores sempre me apoiando muito, o Eduardo e o Teixeira, e saiba que ele trabalha e vamos lá, que um dia, quem sabe, a gente consiga uma Paralimpíada e tudo mais. E eu fui treinando muito, fui treinando muito, até que eu consegui a minha vaga, onde eu fui prata na Alemanha em 2012, e aí eu conquistei a minha vaga pros Jogos, né. E aí fui pra Paralimpíada com 4 anos de carreira, eu sabia que não ia ser fácil, não é fácil, vamos dizer, entendeu? Não é fácil, não, porque se fosse fácil, todo mundo era campeão. Então, aos poucos, fui conquistando meus degrau por degrau e fui chegando no que eu cheguei, né. Boa, o Tenório acho que voltou, vamos tentar de novo, uma última vez, pra gente tentar aí, ver se a gente consegue. Boa noite, Tenório. Ixi, caiu. Ah, gente, que pena. Poxa. É, o Tenório realmente, ele tá com problemas de conexão, ele não tá conseguindo firmar, infelizmente, uma pena, queria muito conversar aqui com ele também, um grande medalhista, assim como o Eliseu e o Giovanni, um atleta aí também, até quando eu tava fazendo o texto aqui, gente, ele tem medalha de Atlanta, né, em 1996, caramba, e ainda tá na ativa, né, um dos atletas que começou lá atrás e ainda tá na ativa, um grande atleta, infelizmente a gente não vai conseguir conversar com ele aqui hoje, mas tô aqui, super bem acompanhada de dois outros grandes medalhistas do esporte paralímpico, vai ser uma honra bater esse papo aqui com vocês. Ó, o comentário do Robson Gonçalves, Bocha paralímpica é, para mim, uma das modalidades mais belas. E aí, Eliseu? Você é suspeito pra falar da Bocha, né? Não, mas é, assim, como a Bocha foi feita pra pessoa que tem um grau, um compromisso direito maior, né, físico, então é um esporte muito, muito legal. Se você ver a Clássia BC3 jogando, que são atletas que jogam com a calha, tem atletas que movem mais ou menos o pescoço, a cabeça, e conseguem jogar em alto, né, em alto nível, e são grandes atletas, grandes campeões, então, é, igual eu falei, eu sou suspeito de falar, mas a Bocha é um esporte, pra mim, é um esporte muito apaixonante, muito legal e muito, muito divertido. Sim, a Bocha é o que a gente fala que é o esporte mais inclusivo, né, que ela realmente dá oportunidade de atletas com deficiências mais severas, né, de estar praticando um esporte e competindo mesmo, né, ela dá um grau de competitividade muito grande, mesmo pra quem tem uma deficiência um pouco mais severa, né, isso é muito bacana. É, eu já tive, tem atleta, já teve, atleta que você ia conversar com o pai, né, e ele falava que encontrou alguém, fazendo um jogo de futebol, e aí o, esse senhor, o filho já fazia Bocha, ia conversar com ele, falava, ó, o seu filho pode jogar Bocha, né, e o filho dele, agora, tem paralisia cerebral, né, e bem comprometido, né, e diz que ele falava que saia na hora, mas jogar Bocha, meu filho ser atleta, ah, não pode. Daí, só que, por curiosidade, ele ia lá ver, né, conhecer o esporte, e aí ele via o pessoal da classe ABC3 jogando, e agora falou, nossa, pode mesmo, e se apaixonava, e estão junto com a gente aí, nessa batalha aí. Boa. Elisa, você comentou, né, que você foi ali, vocês foram pra Pequim, né, e tinham o objetivo ali de ganhar pelo menos um bronze, né, e conseguiram bem mais do que um bronze, e foi uma medalha muito importante pra história do movimento paralímpico, né, da Bocha paralímpica no Brasil. Queria saber de você como foi essa sensação, como foi voltar pro Brasil com três medalhas. É, como, né, eu, pra ver, eu fui dez dias antes pra casa do Diorceu em São Paulo, né, pra nós treinar juntos, né, e aí treinamos lá, e nós estávamos confiantes que nós íamos conseguir o nosso objetivo, né, e quando chegou lá, no primeiro momento você fica impressionada, né, porque na chegada já do, 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 é, no aeroporto, já vai, ela já foi fazer o planejamento, tudo, pegamos o ônibus, quando chegamos na vila, que é gigantesca, né, tudo enorme, é, então, a gente, no começo, ficamos impressionados, mas depois a gente focou, focou em competir mesmo, em buscar o nosso objetivo. objetivo, nós abdicamos de ficar andando pela vila, de ficar vendo as coisas, né, e no nosso horário, nós tínhamos horário pra treinar no dia, era duas horas no dia, é, quando nós treinávamos lá tarde, né, a gente saiu pela vila e achamos no subsolo, era uma parte onde o pessoal passava com roupa pra lavar, uma peça, se fosse uma sala, né, dá umas cinco metros por uns três metros de, de, de largura, e a gente ficava treinando ali, de manhã até o horário de treinar lá na, nas quadras de jogos, dos jogos, né, e voltava e treinava ali, então a gente treinou na, na vila, no subsolo, muito, e ia treinar na, nas quadras, e, e deu no que deu, né, a gente foi com o objetivo e conseguimos bem mais do que a gente imaginava, né. Muito bom, muito bom. Giovanni, como é que foi pra você participar de Londres, né, foi a primeira, sua primeira Paralimpíada, e já trazer uma medalha, já ser campeão Paralímpico da Esgrima, né, uma medalha tão importante pra modalidade, como foi pra você? Então, dando continuidade, é, eu treinei um, depois da minha classificação, da minha, da minha, da minha convocação pra Paralimpíada, é, a gente passou aquele tempo treinando lá em, em, em Marshall, né, e aí, a gente treinou muito lá, tava, eu tinha um SPAR que era o Ivancho antes, ficou o tempo todo treinando comigo, né, e o treinador meu na época era o Eduardo, e a gente também tava bem confiante, né, e, e quando a gente embarcou, a gente tava lá no aeroporto lá, pra, pra embarcar pra lá, é como o Eliseu falou, cara, eu não tinha nem ideia, nem noção, como que era e, sabe, o que que era, sabe, mas aí a gente tava lá no aeroporto lá, aí eu fui e conheci o Jonas, né, o Jonas, aí eu aos poucos fui conhecendo o pessoal do CPB, né, e tudo, né, aí eu perguntei pro Jonas, eu olhei assim, o Felipe, o, na época tava o Alain, a Terezinha, a Daniel, enfim, toda a galera assim, né, eu sabia que eles tinham bolsa, tinham patrocínio, e eu não tinha nada, né, na época eu tinha só a Bolsa Nacional, né, aí eu fui e perguntei pro Jonas, Jonas, como é que eu faço pra ter um patrocínio caixa, que nesses caras tem aí, eu não, eu, né, ganhei duas medalhas e não consegui, aí o Jonas vira pra mim e fala, ganhou a medalha, que daí tem, tem mais chance de conseguir, né, aí eu falei, ae, ganhou a medalha, então eu vou ganhar essa medalha, né, com certeza, é claro, isso, é quem é que não, 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 não treina, eu treino pra isso, eu, eu, a esgrima pra mim é meu trabalho, porque é o meu sustento, é o sustento da minha família, da minha casa, da minha carreira, então, é, eu vou assim, quando eu vou competir, eu vou em busca de resultado, sim, porque isso, é, torna-se, é, muito bom pra mim e também pra, pra modalidade, né, pro Brasil, enfim, e então, aí fomos pra lá, né, sabia que tinha casca grossa, né, mas aos poucos a gente foi passando, né, devagarinho, né, a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, né, jogando, jogando o que eu sabia até o momento e fomos, graças a Deus foi dando certo, até que foi indo pras, pras finais e semifinais e fui pra final, né, então, é, pra mim tudo era novidade, com certeza, como o Eliseu falou, porque tu chega assim, não é como a Copa do Mundo, que tem lá, às vezes tem, é, um monte de atleta e pouco público, pô, tu tá numa Paralimpíada, são aonde que todo mundo inteiro tá te assistindo, tá te, tá torcendo, às vezes contra, às vezes a favor, enfim, é, tem a torcida contra também, né, mas eu, eu, graças a Deus que eu consegui, opa, opa, voltou, Giovanni? Oi? Ah, agora voltou, eu consegui, aham, eu consegui controlar bem e não deixei essa coisa, claro, como no início foi, tava meio nervoso e coisa, mas depois, depois ao pouco eu fui passando, fui conseguindo a, a superar isso, né, e aí, chegando na final e com... Ixi. Mas volta, vamos lá. Giovanni? Eita. É, acho que ele caiu, acho que agora ele caiu de verdade, Eliseu. É, eu acho que ele caiu mesmo. Sim, a gente vai tentar reconectar aqui com o Giovanni e pra ele também continuar contando a sua história de Londres, né, E aí, Elisa, a gente tava aqui um pouquinho, antes de começar a live, a gente tava conversando sobre, agora, né, que a gente tá nesse momento de pandemia, a gente, né, tá com os locais de treinamento mais fechados e você contou que você tem um centro, uma quadra, né, na sua casa, mas que você também gosta de treinar no clube pra poder ter contato com outros atletas, com jovens atletas. E aí, eu queria saber de você, como essa relação com jovens atletas, né, com os atletas que tão começando agora, com a galera que tá entrando ali na bocha, ou com, né, que vai assistir às vezes um campeonato, e aí, né, um pai vem querendo falar com você, pra saber, como é que é a sua relação com jovens atletas? Ah, eu gosto de tá conversando com jovens atletas, porque, assim, como eu já sou, já tô bem experiente, né, já tenho uma bagagem aí boa, eu gosto de passar, passar adiante, né. Como, quando eu comecei, teve pessoas que passaram pra mim, me ensinaram, né, a trilhar o caminho certo, então eu gosto de estar compartilhando com os jovens, né, é bom, porque eles vão ser o futuro, né. Cara, que eu espero tá jogando aí, enquanto eu sempre falo que Deus me abençoar, tá me dando força de eu, né, de eu poder tá treinando e trabalhando, então, é, mas, é, com certeza os jovens são o nosso futuro, então, eu gosto muito de tá passando o que eu aprendi, né. Ah, dando alguns toques de arrumar cadeira, de como jogar bolinha, então, pra mim é muito, eu me sinto muito feliz de estar passando, porque, igual eu falei, como me passaram quando eu comecei, então, eu quero passar pra frente, né, que isso não chegue em mim e pare, eu quero passar pra eles, pra quando eles estiverem jogando, eles passarem pra outras pessoas, pra nosso esporte cada vez ficar mais conhecido e mais forte, né. É uma troca, né, é um ciclo, um vai passando pro outro, porque, realmente, né, quem chega de começo, assim, no esporte não sabe muita coisa, né, precisa, realmente, ir pegando essas experiências, né, de quem já tá há mais tempo, isso é muito bacana, isso é muito legal de saber que você faz também, porque, realmente, até eu fiz uma live, bem no comecinho da Live Paralímpica, com a Ivani, e ela tava comentando, né, sobre essa importância dos atletas mais diferentes estarem passando, né, toda essa bagagem, dando dicas, isso é muito bacana, muito bacana. Giovanni, opa, pode falar, Ivani. Acho que em tudo, né, que você vai fazer, se você ficar só pra você, eu acho que não evolui, né, então, como o nosso objetivo era fazer o esporte evoluir, que era ver mais e pra mais pessoas conhecerem e poder sair das suas casas e estar participando de um esporte, hoje, então, eu acho que não só na Bocha, né, mas como em todas as outras modalidades, é esse pensamento, é o pensamento de dividir pra evoluir, né. Com certeza, com certeza, é o esporte que ganha, né, a modalidade que ganha. Isso mesmo. Oi, Giovanni, tá me ouvindo? Sim, graças a Deus, tô ouvindo vocês, sim. Opa, boa, que bom que você conseguiu voltar. É, acho que é por causa do tempo, né, tá, 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 tá bem ruim a internet hoje. Tá, tá chuvoso aí, no sul? Deu uma trégua agora de tarde, mas tá, vai voltar muita chuva agora de noite, tá, voltou, esquentou muito e vai chover de novo. Faz umas duas semanas que tá chovendo muito aqui, não para. Boa. Giovanni, só pra gente concluir aí também sua história de Londres, né, você falou que você ganhou ali um estímulo a mais na hora de saber que se rolasse uma medalha, teria ali a bolsa, né, e como é que foi voltar pro Brasil com essa medalha, tendo feito esse marco, né, de ter a primeira medalha na esgrima, uma modalidade que ainda era, né, apesar de já estar bem estruturada no Brasil, ainda estava começando, né, uma modalidade, não é igual atletismo e natação, que já estava bem mais desenvolvida, né, assim, mais conhecida até. Como é que foi voltar pro Brasil e ser o campeão paralímpico? Ah, eu fiquei muito feliz mesmo pela conquista, né, pra mim foi inédia essa medalha mesmo, pra mim e pra todo mundo, né, porque com certeza poucos, né, levavam a fé que essa medalha ia, talvez um dia ia vir, mas não que fosse tão rápido, né, mas com certeza, é como eu sempre falo, eu quando eu vou pra uma prova, eu vou pra brigar, pra buscar medalha mesmo, e se eu não buscar, porque não consegui, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz, a gente voltou pra casa com esse peso maior, e sabia que esse resultado foi muito importante pra nossa modalidade, porque a esgrima que nasceu no Brasil lá em 2004, com o Valber, e na época era, pô, era pouco, era 5, 6 atletas, e depois foi pra 20, foi pra 30, 2016, vamos dizer que a esgrima nacional tinha em torno de uns 40 atletas, e depois desses resultados, muitos atletas vieram a conhecer a esgrima, né, em torno, em torno hoje de uns 70, eu creio que deve ter uns 70 atletas já hoje, e com certeza, aos poucos, a gente vai aumentando esse número de atletas, porque, com certeza, foi um resultado inédito, né, pra mim, pro país, enfim, pra todo mundo, e aí fez com que muitas pessoas, muitas pessoas com deficiência, viessem, né, a conhecer a esgrima, né, a conhecer o Giovanni, a conhecer os atletas da esgrima em cadeira de roda, então, isso foi muito legal, e hoje, com certeza, com o apoio da CBE e do CPB, o Ivancho, antes, ele tá em São Paulo, e ele vai começar a desenvolver a esgrima em cadeira de roda, no centro de treinamento, aonde que muitas pessoas com deficiência vão poder ter oportunidade de conhecer a esgrima lá dentro, né, então, eu creio que daqui em diante, cada vez mais, vai aumentar muito mais a quantidade de atletas, pelo fato de ter uma sala também em São Paulo, não ficar só, ah, Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba e Minas Gerais, né, então, eu sei que o CPB também tá trabalhando, a CBE tá trabalhando pra isso, para que a esgrima, ela se expande cada vez mais dentro do Brasil, pra outras salas de esgrima, né, não ficar só os mesmos, então, a gente tá no caminho certo, com certeza, ano que vem, a gente, eu já estou classificado, a gente vai pra Paranipib, com certeza, eu quero ir diferente como o Rio, o Rio eu cheguei totalmente com uma lesão no cotovelo, uma ruptura que eu tava no cotovelo, então, eu não cheguei, vamos dizer, eu não cheguei bem, eu cheguei machucado, então, agora eu tô muito focado, eu tenho uma equipe muito boa que tá me treinando aí, toda uma equipe, uma estrutura que eu tenho muito boa, de meu treinador, o Marco, a Silvia, fisioterapeuta, Marlon, massagista, Lucas e Renan, com a preparação física, pegada, né, a Lenara, com a nutricionista, muito boa também, então, assim, a gente tá no caminho certo, com o apoio do comitê e da CBR, e todo mundo aí, também a gente tá indo, a gente vai conseguir, Deus quiser, a gente, eu vou em busca da segunda medalha, com certeza, porque já ajudou muito a nossa modalidade, ajudou muito a mim, e vai ajudar muito mais ainda, então, é só a gente confiar que tudo vai passar, essa pandemia vai passar, porque isso foi muito ruim, muito ruim mesmo, a gente vinha num nível aí de quatro anos de muito treino, muita competição, muita viagem, eu em fevereiro fiz essa Copa do Mundo na Hungria, onde eu conquistei a medalha de ouro, depois eu tive que ficar quase dois meses parado no início, e depois eu pensei, não, eu tenho que voltar a treinar, porque parado não dá, retornei a meus treinos, hoje vou duas vezes treinar em Porto Alegre, e o meu treinador vem na minha casa e me dá aula também, voltei para a academia em horários que não tem muita gente, e é isso aí, a gente tem que dar continuidade com todos os cuidados, mas ontem, pelo que a gente viu pelos noticiários da televisão, a Paranimpíada, sim, vai acontecer o ano que vem, então a gente tem que estar preparado, então, é claro que isso foi ruim, não foi só para nós, mas foi para todo mundo, então, a gente tem que continuar lutando e sonhando, que a gente vai chegar lá e vai dar certo, então, confiança, confiar, e é o que a gente espera, todo mundo aí, isso aí, né, Eliseu, nossa associação, aí, vou te falar, a Denise mandou um recado agora, se nós não falar dela aí, eles vão cortar nós, Denise, geração olímpica, quero dar um grande abraço para a Denise, aí, para o pessoal do projeto, aí, geração olímpica, aí também, que estão dando esse apoio para a gente, então, acho que, assim, a gente está no caminho certo, a gente está treinando, a gente está confiante, e eu estou muito confiante, quando que vem a gente vai brigar por elas, com certeza. Eliseu, como é que está as expectativas aí? É, igual o Giovanni falou, a gente tem que continuar acreditando sempre, sonhando, e o que eu falo sempre, eu gosto de falar, a gente também, a Bocha conseguiu um feito inédito, classificar todas as classes para trás, na Paralimpíada, igual o Giovanni falou, e deixa eu falar também da Denise, da geração olímpica, que sem os nossos patrocinadores, sem o pessoal que está junto com a gente, também, igual ele falou, é o nosso trabalho, a gente, igual eu falo, a gente abdica muito, tem vezes de estar com a família, para estar treinando, porque é o nosso trabalho, como ele falou ali, é o nosso sustento, então, eu também, falando aí dele, o Ricardo falou, vamos falar da Denise, da geração límbica, ajuda a gente muito, e assim, a expectativa é muito boa, para a gente chegar lá e fazer um melhor, e quem sabe, fazer mais história ainda, do que a Bocha já vem fazendo, estamos trabalhando, também firme, o Giovanni falou aí, você perguntou da minha quadra, eu fiz a quadra para mim em casa, então, para mim, a pandemia não me atrapalhou em nada, continuo treinando, só atrapalhou os treinos, que a gente estava tendo junto com a seleção, mas continuamos, com os treinadores da seleção, com a Andy, conversando, e eles passando o treino, conversando com o professor Darlan aqui, e treino, então, para cada vez, e ficando mais forte, para chegar lá no Japão, e se Deus quiser, fazer mais história lá, do que a Bocha já vem fazendo. Boa. Eliseu, a gente estava conversando também, um pouquinho antes da live, e você comentou, que rolou um nascimento aí, no dia da cerimônia de abertura, de uma paralimpíada, eu quero que você conte essa história aqui, para todo mundo, você conte aí um pouquinho, então, a gente estava falando de família, e tudo mais, eu quero que você conte aí, essa história aí da gente. É, em Londres, em 2012, até, o Giovanni, a gente treinava lá, no mesmo ginado, eu lembro, Giovanni, lá em Manchester, nós treinava a Bocha de um lado, o Giovanni no outro, até, de vez em quando, a gente ia lá conversar com ele, conhecer o esporte dele, ele conheceu o nosso esporte, porque, né, e aí, em 2012, eu conheci minha esposa, em 2008, não posso errar a data aqui, né, se não, vou falar o ano, se não, então, pego. Fala só o ano, tá ótimo. Eu conheci ela no esporte, sabe, ela é prima de um atleta, que ela é da DFP, e ela foi acompanhar um treino, e a gente começou a gostar um do outro, e estamos, aí já vai fazer 12 anos que estamos juntos, e aí, ela começou a me ajudar, né, acompanhar nos treinos, ser a minha estátua, ajudar a treinar, ajudar a treinar no clube, e aí em 2012, não, então, né, deu o químico em ela, né, deu certo, ela gostou de mim, eu gostei dela, então, e aí, em 2012, né, em 2001, ela gravitou, em 2012, estava para nascer no dia, 7 ou 8 de setembro, né, que ia ser a finais lá da Bocha, só que, acho que ele, para ele deixar eu jogar tranquilo, né, o Nicolas, ele nasceu no dia 29 de agosto, que foi o dia da abertura da Paranolimpina, eu, até no dia, né, o senhor proibia a gente ficar falando, hoje a gente não vai falar com a família, fala mais cedo, eu falei, ah, hoje se for me dar bronco, pode fazer o que for, porque, a noite eu vou ter que falar com a minha esposa, né, e aí, conversei com ela, vi foto, daí já vi o vídeo dele, vim conhecer ele 13 dias depois, né, e, e no Rio, 4 anos depois, ele estava lá torcendo para mim, então, aí, agora hoje, agora eu tenho uma outra menininha, a Natasha, que tem 2 anos e meio, e eu falei, né, isso que são os meus, os meus combustíveis, para manter o meu motor voceando aí, e buscando cada vez mais, então, ele nasceu antes, para me deixar tranquilo, para me competir tranquilo lá. Que aí já não tinha mais surpresa, né, o nascimento já foi, agora focar na competição, e depois de 13 dias, né, estar ali, finalmente, pertinho dos filhos. É, eu lembro que eu, quando eu voltei, né, de o pessoal tudo esperando a gente no aeroporto, famílias, amigos, quando eu cheguei, eu falei, ah, eu falei, ah, pessoal, muito obrigado, apresentou, mas eu tenho que, tenho que conhecer alguém aqui, antes aqui, e fui lá, fazer ele, pequenininho, hoje já está um, está grandão aí, e eu falei, é alegria da gente, a minha alegria, são meus filhos. Muito bom. Giovanni, tem alguma história de bastidor aí, de competição? Barrar o Eliseu ali, com o nascimento do filho, no dia da cerimônia, né, sei que é uma situação intensa, mas você tem alguma história aí, Giovanni, de bastidor, de competição internacional, para compartilhar com a gente? Eu, claro que eu tenho, eu conheci minha esposa também, em 2010, e no dia da Paralimpíada, eu também, foi muito emocionante, porque no dia da Paralimpíada, no dia da prova também, eu estava lá, muito tempo fora de casa, eu também, e o meu filho estava completando, o primeiro aninho de vida dele. Eita! E quando eu estava competindo, quando eu estava indo para as finais, eu falei que eu ia buscar essa medalha para ele, com certeza eu ia ter essa medalha para hoje, para ele, e com certeza, essa medalha ia vir para ele, e olha, hoje ele, depois de nove anos... Olá! Aqui está ele, e colorado ainda, e colorado ainda, e só me torcer! Muito bom! Só história bonita, junto com o Paralimpíada. E aí eu, e aí eu conquistei essa medalha, com certeza, foi muito presente também para ele, pelo aninho dele, que eu não estava presente, e também outros aniversários, com certeza, que a gente não passou em casa, muitos, muitos, porque quando a gente está dedicado a um esporte, a gente tem um preço muito alto por isso, então, de nove anos que o meu filho tem hoje, com certeza, mais na verdade, eu estava fora, competindo, jogando, viajando, então, essa pandemia também, por outro lado, fez também, que ficasse um pouco, com a família também, com eles, né? Então, graças a Deus, agora, a gente já está treinando de novo, focado aí, para ano que vem, né? Para ano que vem, a gente ir com tudo para lá. É o lado bom da pandemia, Dar uma desacelerada aí também, nessa rotina louca de atleta, né? A gente viaja, a gente vai competir, a gente faz semana de treinamento, realmente, é um período que a gente acaba, eu fui atleta também, então, claro que nem cheguei perto do nível de vocês, mas também viajava, ficava um tempo fora, e realmente é uma medicação muito grande, principalmente, em relação à família. Está aí o lado bom da pandemia, né? É, eu até faço, eu até, eu até vou fazer um, vou fazer até um pedido aí, para todos, todos, todos os alérgicos, toda pessoa com deficiência aí, de São Paulo, da redondeza aí, inclusive, a nossa amiga Thayana, né? Para conhecer o Esgrima em cadeira de roda, centro de treinamento paralímpico, lá com o Ivo Achunas. É. Vamos lá, pessoal, vamos aumentar o número de praticantes no Brasil. E olha, pegando o gancho, né? Pegando o gancho de Giovanna aí, a fala de Esgrima ali, é bem no lado, de onde tem a escola de Bocha. Já conhece a Esgrima, conhece a Bocha também, né? Já aproveita. Já faz um tour, já faz um tour ali. É. Não, já faz um tour em tudo ali, porque o CT, né, é maravilhoso, né, ter todas as modalidades juntas, estar trabalhando, treinando, então, ali, acho que é o sonho, o sonho de todo mundo, né, é aquilo ali, para estar todas as modalidades juntas, né? É. O centro de treinamento em São Paulo, né, centro de treinamento paralímpico, fica aqui em São Paulo. Hoje ele está fechado, né, está parcialmente aberto, realmente só um grupo bem restrito de atletas que estão treinando, porque realmente a gente precisa, nesse momento de pandemia, cuidar principalmente da saúde, né, então, hoje o CT está fechado, né, pouquíssimos atletas treinam lá, mas em breve o CT vai voltar, e eu vou me comprometer aqui, ao vivo, Giovanni, eu vou tentar a Esgrima, vou experimentar a Esgrima. Olha! Até teve um campeonato no CT que você me fez, não está na cadeira, eu tenho até foto disso. Eu vou testar. Você viu, hein, Liseu? Olha a testemunha, hein? Não, vai lá mesmo, você vai que está aí uma futura campeã, né, Giovanni? Claro, tem que aumentar cada vez mais os praticantes no Brasil, a gente vai para fora, a gente vê, né, Liseu, chegando com uma galera, né, cara, meu Deus, é um batalhão de gente, né, então, isso é legal, mas, assim, a Esgrima, ela, com certeza, está caminhando para isso, né, já tem atletas novos, já que já viajaram para, para Copas do Mundo na Polônia, como o Kevinho e a Aninha, então, já tiveram oportunidade já de viajar, já de poder competir, né, e hoje estão muito bem, inclusive, hoje eu estava jogando com o Kevinho, e assim, eu vou te falar, esse menino, ele vai brilhar muito, ele vai trazer muitos resultados para o Brasil, com certeza, porque ele está no caminho certo, então, já tem bastante gente nova, já também, isso é muito bom para a modalidade, e, e creio que daqui a pouco vai ter uma, uma de poder, mas Grimm em cadeira de roda, ela tem três categorias, antes que terminar lá e falar, existe a categoria A, B e C, qual que é a categoria A, o atleta que tem uma mutação, ele se enquadra na categoria A, o atleta que é cadeirante, mas ele tem uma mobilidade boa, né, de controle de tronco, ele se enquadra na categoria A, a categoria B, é o caso da minha categoria, sou lesão medular, completa, e eu não tenho controle de tronco, então, eu se enquadro na categoria B, e a categoria C, seria o tetralégico, né, então, ah, mas daí, assim, mas o tetralégico consegue jogar esgrima, consegue, existe toda uma adaptação, que é feita com a, na, a espada, ou florete na mão dele, é, é feita uma bandagem, para amarrar, para se dar, também, tem a categoria C, sim, hoje a categoria C, ela joga, copas do mundo, ela joga as mundiais, é, então, assim, são as categorias, né, então, a esgrima, a regra da esgrima em cadeira de roda, é a mesma regra da esgrima convencional, só o que muda é o toque, na cadeira de roda, da estoura para cima, na esgrima convencional, é, no florete, é o tronco, e na espada, o corpo inteiro, então, é, quando eu estou, às vezes, eu faço treinamento em São Paulo, tive a oportunidade de treinar no Pinheiro, é, conheci, conheci a escola também do Abel Melian, é, também, pude jogar com o pessoal da convencional, é, deles, lá também, muito legal, essa troca de experiência de um atleta paralímpico, com um atleta paralímpico, é muito legal, então, é, os caras têm uma bagagem muito boa, eles passam uma grande experiência para a gente, com certeza. boa, e para quem quiser conhecer um pouco mais das regras, tanto da bocha, quanto da esgrima, e também saber qual o clube, né, qual o lugar que você pode começar a praticar, tem lá no site do CPB, cpb.org.br, você acha lá todas as informações sobre as modalidades, e também clubes para você praticar a modalidade. Boa, Elisê, eu queria te perguntar, quais são as suas expectativas, para o futuro da bocha, agora vamos pensar longe, não só Tóquio, daqui a 10 anos, como você acha que a bocha vai estar? Quais são as suas expectativas? A minha expectativa é que esteja melhor que hoje, que continue crescendo, aparecendo mais atletas, igual falou a Andi, que é a associação que gerencia nosso esporte, fazendo de tudo para, cada vez, dar mais condições para a seleção, para a seleção, e fazer os campeonatos, realizar os campeonatos, junto com o CPB, para cada vez estar divulgando mais, aparecendo mais atletas, então, a minha expectativa é que, daqui a 10 anos, eu falei, eu espero jogar, até quando Deus abençoe, eu tiver força de estar treinando, e trabalhando, espero estar jogando, mas, de ter, novos atletas aí, que possam estar levando o nosso país, cada vez, mais longe, e, passando para outras pessoas, para não parar, começou, o Eudorceu lá em 2008, ganhando aquelas medalhas, foi muito importante, para, para padecer o nosso esporte, que eles continuem, dando sequência, nesse trabalho de lá, como já vem, foi acontecendo em 2012, 2016, e que eles estejam, cada vez, divulgando mais, para cada vez, ter mais atletas, como o Giovanni falou, quanto mais atletas ter, é melhor, porque, aí o país vai estar mais forte, para ir para as competições, como tem, que ninguém, quer perder para ninguém, né, competendo na esgrima, é igual na bocha, lá, até em treino, nós estamos treinando lá, ninguém quer perder para ninguém, então, que continue com essa mentalidade, de querer cada vez mais, né, a minha expectativa é essa. Bom, então, Eliseu sem previsão de aposentadoria, é isso? Pode contar aí, muito tempo ainda, de Eliseu competindo? É, é, igual eu falo, né, eu, enquanto Deus me der força, entendeu, tá, como a minha, a distrofia, né, ela é de energia ativa, eu, enquanto eu tiver força, treinando, trabalhando, eu quero estar jogando, porque é um esporte que, que me completa, né, que completou a minha vida, de um jeito que eu nunca imaginei, né, eu falei, quando começou a aparecer a distrofia, que eu fiquei na cadeira, a gente, dá um baque na gente, mas depois, que, eu aceitei que eu tinha, entrei no esporte, minha vida melhorou em muito, em esporte, completou a minha vida, eu vivi os sonhos, de eu, de eu estar representando meu país, trouxe a minha esposa, trouxe o meu filho, então, o esporte, a bosta, pra mim, ela, ela, é tudo. Até a Yolanda comentou aqui, que vai virando uma família, né, é, é muito isso, o esporte paralímpico, vai virando uma família, mesmo não sendo da mesma modalidade, né, vocês estavam aí compartilhando, é, de Londres, né, que vocês treinavam ali, dividiam a mesma, mesma quadra, aqui no CT, fica bem próximo, realmente, acaba virando, né, uma família, todo mundo. É uma família, pode falar. Queria te perguntar, como é que foi, na Rio, né, a gente ganhou ali, medalha para uns pares, né, e tem uma galera muito mais jovem, né, que começou há pouco tempo, comentei com o Devani também, né, como é que é pra você, essa, ver, né, esses jovens atletas já, começando e ganhando medalha também, em uma competição tão importante como os Jogos Paralímpicos. Nossa, e em casa ainda, né, em casa ainda. O Paro BC4, né, a gente chegou na terceira final consecutiva, né, a gente tinha sido ouro em Pequim, ouro em Londres, e no Rio, a gente perdeu a final para a Eslováquia, né, que é um país que estava chegando, estava vindo numa crescente boa, só, cara, ela não queria perder, né, como o Giovanni fala, tem dias que o adversário, você joga bem, mas o adversário é um pouco melhor que você, você supera, né, então foi o dia deles, nós ganhamos a medalha de prata, e pra mim sim, o momento, quando eu ganhei, que a gente foi subindo o pódio, eu falei, né, nós estamos fazendo a terceira, terceira final, falei com o Dirceu, ele estava o Marcelo, que é meu irmão, né, que também estava junto com a gente, na competição, eu falei, ó, nossa terceira final, que a mulher que pegou uma prata, tudo bem, ouro, né, vamos subir fazendo festa no pódio, e aí falei pro Marcelo, você é a primeira, você está pegando uma medalha de prata, então nós temos que subir comemorando, e aí, é, o nosso par, o PC3 foi lá e ganhou um, um ouro inédito, né, foi muito emocionante, e é bom, né, é bom porque sim, é, nós tínhamos sido campeões só, o par, o PC4, e o Marcelo, né, que era a classe PC3, tinha sido ouro em Londres, então é bom pra, pra, pra outras classes também ver e acreditar, né, e continuar trabalhando firme pra, pra chegar no objetivo, né, e o momento pra mim sim, no Rio, que, que, que não sai da minha mente, foi quando, a gente pegou, foi pro pódio, pegou a medalha, tava passando ali, perto da torcida, né, aí tava minha esposa, meu filho, e, aí já, tivemos lá, peguei meu filho, colocaram ele lá pra baixo, na hora que eu lancava, catei ele, e foi, a gente entrou, né, pra dar entrevista, e ele no meu colo, e assim, tem uma foto, até que, ele tá olhando pra mim assim, que é um olhar que, aquilo ali é, é um olhar de orgulho, ele assim, tipo, meu pai tá aqui, sabe, e ele junto comigo, então, igual eu falei, quatro anos, em 2012, tinha nascido, 2016, ele tava ali comigo ali, e compartilhando aquele momento ali, que era o momento da medalha, né, então, pra mim, igual eu falei, e no Rio foi, foi totalmente diferente, pelo fato de estar em casa, a torcida, fazer o fervo que fez, que, na Bocha, a Bocha é um esporte que tem que ter mais silêncio, né, e no Rio, não teve como, então, é, mas, pra mim, nossa, eu achei muito legal a torcida, até o pessoal perguntou, né, vocês foram prato, eu falei, não, a gente foi prato, aqui na dupla, mas a nossa torcida foi ouro, porque a torcida, apoiava, igual eu falou, tinha pessoas que, nem conhecia, Bocha, né, a gente falava, qualquer bola que você jogava, a bola passava longe, ficava meio longe da branca, e eles estavam vibrando, então, a torcida ali foi, foi 10, e, foi muito bom. Muito bom. Giovanni, Rio 2016, você comentou que você estava aí, né, com uma lesão no cotovelo, né, que você estava se recuperando também de uma lesão, mas como foi competir em casa? É, com certeza foi, foi muito emocionante mesmo, estar diante de toda a tua torcida, de todo o teu país, né, a minha família também pôde assistir, né, é, eu, né, sabendo e vendo, e a, né, todo mundo torcendo, né, mas por dentro, aquela dor, aquela dor, de uma lesão, aquela dor, de, tu ter, aquele sonho, aquela vontade, de competir em casa, mas o teu corpo, entendeu, não tinha a mesma, a mesma, assim, aquela garra, porque, pô, uma lesão, uma ruptura, tava difícil, muito difícil, então, fiz que, desde maio, de 2016, eu não pude treinar mais, eu fiquei até o Rio sem poder treinar, porque, era muita dor, mas eu tive uma ruptura, né, muito, muito grave, e, então, sabe, sabendo que tava em casa, né, tinha uma, queria brigar por medalha, mas, infelizmente, a dor era, era muito mais forte, e, me deixava muito triste mesmo, eu fiz o que eu pude, cheguei aonde que eu pude também, né, e aí, eu só pensei, bom, não deu, eu vou voltar a 2017, vou curar essa lesão, pra, pra 2020, eu tá, bem preparado, conseguir minha classificação, e pra minha terceira Paralimpíada, e é o que aconteceu, hoje eu tô 100%, né, e agora, então, a gente, no 2021, a gente, com certeza, vou continuar treinando agora, esse resto de ano, pra ano que vem, a gente ir com tudo pra lá, né, então, é tempo pra treinar, mas, por outro lado, também, aqueles quatro anos, que a gente via num ritmo forte, também, é, foi bem ruim, com certeza, é, então, a gente, eu vou, se quiser, 2021, vou com tudo pra, tá em busca desse, dessa medalha de novo, né, pra garantir mais, é, retorno pra modalidade, pra mim, pra mim mesmo, né, pra minha carreira, também, e isso, fico muito feliz, porque, é, voltando pra uma medalha, com resultado, também, posso contar, com a minha patrocinadora, que acha, então, eu posso chegar no Eduardo, e dizer, e aí Eduardo, um grande abraço, também, pro Eduardo, pessoal, nossa, quando fala no CPB, pra mim, CPB é uma família, pra mim, todo mundo ali, que já passou, e que está, pra mim, sem palavras, então, é como tu falou, o Elis, falou, daqui 10 anos, eu, daqui 10 anos, eu vejo a esgrima, eu vejo a modalidade, e todas as modalidades, muito além, porque hoje, o CPB, com toda a estrutura, que o CPB, com certeza, é uma casa enorme, com coração enorme, que vai acolher, muitos atletas, e muitos frutos virão, com certeza. Boa, gente, muito obrigada, foi um papo ótimo, passou tão rápido, que a gente já está aqui, para o finalzinho, do nosso tempo da live, queria agradecer, demais, a todo mundo que assistiu, e agradecer, muito, também, aqui, aos nossos medalhistas, Eliseu e Giovanni, e queria, deixar aqui, agora, um espaço aberto, para vocês, para vocês agradecerem, enfim, deixarem essas considerações finais, uma mensagem, para quem quer começar, a praticar, o esporte, seja a bocha, ou a esgrima, ou qualquer outra, modalidade paralímpica, Eliseu. É, o Giovanni falou ali, eu acho que é bom, a gente agradecer, as pessoas que, que, a gente agradeceu, aí, a geração livre, que é um programa, aqui no governo, que ajuda a gente muito, agradecer, a Bolsa Atleta, porque, sem, a Caixa Loterias, que sempre está, está junto com a gente, porque, sem eles, também, a gente não tinha condição, de chegar onde chegou, né, porque, todos os esportes, claro, tem esportes, que é um mais caro, que o outro, né, mas, todos os esportes, precisam de ter, né, esses investimentos, para a gente, conseguir materiais, que sejam de nível, igual o pessoal de fora, né, eu acho que o Brasil, tem, tem muito talento, tem muita, né, força, determinação, mas, também, a gente precisa, desses patrocínios, né, agradecer, a minha, a minha associação, a Andy, que também, está fazendo, de tudo, para, quanto cada vez, fortalecer mais, a nossa modalidade, né, agradecer, ao pessoal, que está acompanhando aí, né, agradecer você, pelo convite, o SPB, pelo convite, e se esquecer, me desculpe, né, alguém, mas, agradecer, porque, assim, acho que, todo mundo, eu sempre falo, pessoal, quando eu comecei, eu, em todas as competências que eu vou, eu falo que eu agradeço, desde aquela pessoa, que foi um dia lá, catar bolinha, para a gente, a gente fala, ajudar a gente no treino, pegando bolinha, devolvendo, para a gente estar treinando, até, ao mais alto, que acho que, sem, você sozinho, não chega a lugar nenhum, né, sempre tem que ter alguém por trás, então, agradecer a essas pessoas, agradecer a minha esposa, que, sempre está comigo, também me dando força, né, a minha família, meus irmãos, minha mãe, e os meus dois pequenininhos ali, porque, eles são a nossa força, como o Joano comentou, aí, a gente, perde datas comemorativas, igual eu, eu, né, perdi o nascimento do meu filho, não perdi, né, eu troquei, porque a gente trabalhou, eu conversei com a minha esposa, eu falei, não, a gente trabalhou quatro anos, para você ir para lá, e fazer bonito para nós, né, conheci ele 13 dias depois, mas assim, ainda bem que eu trouxe medalha, né, porque ele que eu falava um dia, ô, você não viu eu nascer, eu falava, eu fui buscar só medalha para você, cara, então, assim, eles, a família, a família é tudo na vida da gente, né, se eles, se a gente não tiver família, eu acho que a gente também não, não chega a lugar nenhum, né, então, eu agradecer a minha família aí, que sempre está ao meu lado aí. Boa. O Instagram do Eliseu está aparecendo aqui na tela, para quem quiser seguir, arroba Eliseu, BC4, para também acompanhar aí também um pouquinho mais da rotina do Eliseu. Giovanni. Eu quero agradecer, em primeiro, a minha família, a Deus, a meus amigos, a todo mundo que acreditaram no meu trabalho, até onde eu cheguei, e aonde eu vou chegar, com certeza, não sei quantas Paralimpíadas ainda vai, eu vou conseguir, mas eu quero, com certeza, eu quero muitas ainda, quero buscar muitos resultados, muitos títulos, com certeza, quero agradecer ao CPB, porque hoje, se hoje eu sou o segundo do ranking mundial, com certeza, o CPB sempre acreditou no meu trabalho, e me deu muito apoio, me deu muita força mesmo, tudo, sempre quando eu precisei, sempre quando eu cobrei, quando eu pedi, sempre me ouviram, então, obrigado ao CPB, a CBE, Geração Olímpica, a Denise, e o pessoal do Paraná, a nossa associação ADFP do Paraná, a AMK, o pessoal aí da Curitiba, que era conhecer Grima, em cadeira de roda, vão até a ADFP, a AMK, a Tabeia, o pessoal lá, está fazendo um trabalho lá, agora também tem a irmã do Ivan, a Lorana, Schwantes também, estão fazendo um trabalho lá, muito bom também, vamos conhecer, e quero dizer que, para todos que estão começando, o que queira conhecer Grima, vão em busca dos seus sonhos, trabalhe muito, né, porque assim, é fácil o Grima, é fácil, o Boche é fácil, o Judô é fácil, não, não é fácil, existe um trabalho, existe uma dedicação, né, para te chegar aonde que tu vai chegar, se tu trabalhar bastante, a tua chance, com certeza, é maior, de conquistá-lo, a medalha, mas agora, se tu esperar que tudo caia do céu, aí fica difícil, então, trabalhe, lute, né, quem luta, quem vença é feliz, com certeza, deixo um grande abraço a todos, Eliseu, a Ana, todo mundo do CPB, Eduardo, pessoal do Marcos da Caixa, um grande abraço, então, é isso aí pessoal, vão acreditar que ano que vem, é ano novo, e tudo novo, e a Paranimpída nova. Com certeza, gente, muito obrigada, por terem participado, por terem aceitado, muito obrigada a todo mundo que assistiu, quero também convidá-los, a conhecer o Movimento, que é a plataforma de exercício online, que o CPB lançou agora, na pandemia, não é para atleta, para quem quer começar realmente, a fazer alguma atividade física, então, lá em movimentoparalímpico.com.br, você consegue acessar as aulas, a gente já está indo, para o finalzinho do segundo módulo, então, tem bastante aula lá, para você acompanhar, você consegue fazer na sua casa, tranquilamente, os nossos técnicos passaram os exercícios, então, está tudo super bem feitinho, tudo preparado lá, para você começar a se exercitar, ainda nessa pandemia, ainda dá tempo de se exercitar, e aí, depois, já começar a procurar um clube, para fazer alguma modalidade, quem sabe. bom, bom, gente, muito obrigada, vai ter uma matéria sobre essa live, lá no site do CPB, cpb.org.br, e acompanhem também as redes sociais do CPB, ou CPB Oficial no Instagram, e CPB Oficial no Twitter, tá bom? Esse é o meu Instagram, arroba, para quem quiser também me acompanhar por lá. Tá bom, gente, muito obrigada, um beijo, um beijinho aí para o filho do Giovanni, muito obrigada, gente, pela participação, prazer, tê-los aqui comigo, um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.